Opa aí galera, beleza? Então pessoal, voltei né, vocês estavam com saudades, 4 dias sem gravar Então pessoal, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou ensinar alguns bugs né, vou fazer uma parte 2 Eu vou perceber que vocês gostaram muito né, daquele vídeo lá de bug, salve pro Bruno aqui ó, meu inscrito Então bora começar, primeiro qual vai ser o bug? O bug de atravessar a parede, como tá no título né Deixa eu falar aqui pra ele, pera aí pessoal Bom pessoal, um bocado de escrita aqui me deu o TP, salve pra todo mundo aí Bom, eu chamei aqui o Bruno, pra me ajudar, a coisa eu vou fazer pessoal Esse bug é muito simples tá, eu vou ensinar os outros, isso aqui vai ser o primeiro, o mais fácil que todo mundo conhece Eu vou fazer aqui porque ninguém sabe o que tem aqui ó Calma aí, deixa eu pegar o TP Primeiro isso aqui ó, atravessa a parede, você pode ficar aqui ó Aqui é bem topzinho também, essa casinha do Spat E aqui E aqui você pode fazer aqui também, aqui ninguém sabe o que é isso pessoal Ninguém sabe o que o Alex tava com a cabeça de fazer, isso ninguém sabe Bom pessoal, isso aqui foi o primeiro bug que atravessa a parede E agora bora pro segundo Bom pessoal, já todo mundo que tá aqui, vou procurar outra, uma casa aqui né Pra eu mostrar o bug pra vocês Bom pessoal, o que você vai fazer? Eu já tinha ensinado aqui, lá que faz muito tempo É tipo como fazer uma parede, tá ligado? Não é tipo isso, uma rampa Eu vou ensinar a vocês ó Você vai precisar de dois corrimão tá pessoal Aí o que você vai fazer? Você pega o corrimão Eu vou ensinar primeiro como fazer tipo uma rampa Esse bug é bem legalzinho também Aí o que você vai fazer? Você pega aqui o corrimão Fica aqui até conseguir ó Você tem que ficar perto assim ó Pra fazer ó Chegou perto com a câmera Virou Tá vendo? Bem simples Quando tu fez isso Aí eu vou pegar aqui uma pista de dança ou qualquer coisa ó pessoal Vou pegar qualquer coisa Porque dança é negócio de plus né Já que muita gente aqui não é plus Eu vou pegar uma 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 cela É, vou pegar uma cela Calma Aqui Qual o nome? Prisão eu acho Não é prisão Ah, qual o nome daquele negócio? Aqui ó Achei cela, cela Mano pessoal Pega uma cela aqui O que você vai fazer? Você coloca na pontinha assim ó Ó Coloca assim Vira ela E depois você Aperta aqui pra virar ó Tá vendo pessoal? Que fez uma rampa Muito fácil né pessoal? Muito fácil E agora eu vou ensinar vocês a como deixar ela flutuando O que você vai fazer? Você vai pegar ela assim Coloca dois corrimãos assim ó Dois corrimãos Assim Como vocês estão vendo Vou até pintar aqui Para vocês verem melhor Aí depois O que você vai fazer? Ah calma aí pessoal Eu me confundi Pera Você vai precisar de três tá galera? Três, três Aí você coloca outra em cima aqui Coloca aqui no cantinho ó Ah já tá no cantinho Aí você pega a outra E coloca a câmera perto Pera Coloca a câmera perto Pronto pessoal Voltei Consegui virar aqui E o que você vai fazer agora? Você pega aqui ó É Sela E vai Deixar assim Ó Deixa eu flutuando Muito legal né pessoal? Muito legal Pronto pessoal Agora eu vou ensinar o último terceiro bug Se vocês quiserem mais bugs Só falar aí nos comentários O que você vai fazer Você vem aqui no meu canal Me adiciona né? Eu vou aceitar todo mundo Tá pessoal? Você vem aqui ó Em roupa Vai aqui no meu quintal E vem roupa Esse bug eu já ensinei Já no meu canal Se você não viu Vê lá Aí vai tá aqui ó Bug Calma aí Vai tá aqui ó Bug Bug É isso aqui Se quiser você pode mudar a skin Só não muda o corpo Tá pessoal? Foi meu amigo que me deu Essa skin Meu amigo que me doou Essa skin Faz tempo já Aí você troca sua skin Não precisa deixar essa Só não muda o corpo Depois que fez isso pessoal O que você vai fazer Você vem aqui E dançar E quem eu me lembro É dançar set É dançar set É quando tiver assim ó Você pula Calma 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 Ó pessoal Isso aqui é tipo voar mano Mas tem que saber fazer Pera Fica girando assim Meu amigo sabia fazer muito bem Mas tipo assim Muita gente usa esse corpo Porque acha ele bonito Porque ele é bem grandão Assim ó pessoal Se você quiser pegar esse corpo É só me adicionar E vir no meu que tal Então é isso pessoal Se você gostou Deixa o like aí Se inscreva-se E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau